Agora vamos falar do Internacional, André, que ontem só empatou diante do Corinthians lá em Taquero. O Leandro Damião abriu o placar com quatro jogadores impedidos, o absurdo isso que aconteceu ontem, olha lá. Um, dois, três, quatro. Eu vi quatro, você também viu quatro? É, por aí, né? Por aí ou mais, né? Não, mas são quatro mesmo. Mais uma vez aí, realmente tem quatro jogadores impedidos e o Douglas vai empatar a partida para o Corinthians. Então o Internacional caiu para a terceira colocação, Internacional que liderava algumas rodadas. E o que acontece com o Internacional, André? Está perdendo as forças? Não, ali foi um grande jogo, né? Você joga contra o Corinthians na casa do Corinthians e arranca o empate, foi um grande resultado. O campeonato segue e é um ponto importante conquistado pela equipe colorada.